Um acidente envolvendo um carro e um caminhão terminou em morte na manhã desta terça-feira 20 de fevereiro, na rodovia BR-282, no interior de São José do Serrito, em Santa Catarina. O acidente ocorreu próximo à localidade Toca da Onça e foi registrado por volta das sete horas da manhã. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a colisão frontal envolveu um caminhão Volvo com placas de Fraiburgo e um Gol com placas de Embudasarte, São Paulo. O Gol era ocupado por quatro pessoas. O motorista do caminhão, um homem de 53 anos, não se feriu. O motorista do Gol, um homem de 45 anos e um carona do Gol, de 29 anos, ficaram gravemente feridos. Eles foram conduzidos pelos bombeiros ao hospital em Lages. Outros dois ocupantes do Gol foram encaminhados por equipes do SAMU de Campos Novos e São José do Serrito também a um hospital de Lages. Mas, infelizmente, no final da tarde, o jovem Emerson Leandro Nunes dos Santos, de 26 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos, vindo a óbito na unidade hospitalar. Emerson foi sepultado no cemitério municipal de São Cristóvão do Sul na manhã desta quarta-feira. As causas do acidente estão sendo apuradas. A CIDADE NO BRASIL DE SUBASI